Dia desse eu fiquei indignado, a pastora Marlene ficou também A gente tava lá com o Flávio Amaral, que é meu amigo Ele não teve culpa, porque eu sei como é que é a mídia Aí ele tava dando testemunho lá, eu era travesti, não sei o que Aí daqui a pouco vem uma bicha louca, uma lagartija maluca É, é, porque eu tô, eu, a igreja tem preconceito, sabe? Porque eu sou viado É, 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 é viado E você quer continuar sendo viado na igreja? E aí a Ronaldinha lá começou, é, porque Meu filho aqui, se é viado, vai ter que deixar de ser viado Se é ladrão, vai ter que, eu te amo, você é viado, eu te amo Jesus te ama do jeito que você é Mas o amor dele transforma Se você quiser vir pra cá, vai ter que mudar Vai ter que renunciar Vai ter que deixar, vai ter que largar Porque Jesus disse, se quiser ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Em outras palavras, no linguajar cearense Tome vergonha do seu focinho E siga-me